Sou Cardenal, sou louco Aí rapaziada, se inscreve no canal MC Caleb Oficial Daquele jeitão Um salve potente com o CA, primeiro mundo Daquele jeito Aí, pega a visão Essa é da quebrada, hein, é o hino Louco, mundo que tamo vivendo Onde o homem se vende Por um papel, já vi muitos virar parasita Por na terra só ser mais um réu Pessoas jogam sem saber da fita Falam mal e vejam no progresso Mas pra esses eu deixo uma dica, ó Falei mais que é tudo que eu quero Autoridade abusada do poder Presidente que não ajuda em nada Mas esses eu mando os fudê, vai, ó Toma vergonha na cara Humanidade tá se acabando Por um papel que na água desmancha E a droga tá só ramentando Onde vai para o futuro das crianças Falando inferno, terra e céu Mas o inferno é esse que tamo Infelizmente o destino é cruel São poucos hoje que tão se salvando Infelizmente o destino é cruel São poucos hoje que tão se salvando Quando o salve lá de cima chega Eu quero ver os malandrão e as malandronas toda pá Mas não é salve de comando, coisa e tal É o salve de Deus para o julgamento final Só o salve de Deus para o julgamento final Só o cardenal, só o cardenal, só o cardenal, só o cardenal Que meu Deus me afaste dos falsários Só levam a decepções Que a inveja e uma olhada Se tornem boas vibrações Fale muito de Deus, pouco de você E nada dos outros é Uns afetam sua mão querendo o tipo de bye-bye Amigo de bolso, eu deixo vários quebrada Que se perdem Nem emoção por um qualquer Alguns deixam falha Pede break Se sujando por uma mulher Errado é aquele que fala correto Mas não vive o que diz Muito louco vê que tá tudo certo Do que na Biblia eu li Tem gente que fala que é nós que fecha Mate nas costas, oferece em goró Mas no sufoco é as que deixa brecha Pra te abandonar, espera um pouco só A inveja comigo nunca rendeu Você cole o que planta E no mundo vários se perdeu Por um papel que na água desmancha E no mundo vários se perdeu Por um papel que na água desmancha Então, que meu Deus me afaste dos falsários Só levam a decepções Que a inveja e uma olhada Se tornem boas vibrações Que meu Deus me afaste dos falsários Só levam a decepções Que a inveja e uma olhada Se tornem boas vibrações Ó Só gardenal, só louco, tá ligado? Renan tá presente, o Billy também Mais um medley feito na casa do Billy, hein? Não esquece de se inscrever no canal, tá ligado? Se não se inscrever vai cair seu dedo Vai ficar sem net Vão roubar wi-fi Tá ligado? Ó Sei que a vida que levou Tudo pode acontecer E esse cenário eu passo pro Mizuno Da bicicleta eu passei pra CB E a dificuldade no giro do mundo Ficou lá pra trás Eu mandei esse foder Ó Sei que a vida que levou Tudo pode acontecer E esse cenário eu passo pro Mizuno Da bicicleta eu passei pra CB E a dificuldade no giro do mundo Ficou lá pra trás Eu mandei esse foder Vai Lembro que um tempo atrás Ajoelhado eu pedi a Deus Que levar-se a maré ruim E ajudar seu filho Matheus Um prego posto no chinelo Uma ideia pra pute futuro Que sonhava em cantar o funk E que seu pai te peça muito orgulho Já passei poucas e boas Sonhava com uma vida melhor Prazer mesmo é papo de lagoa Andava com Deus Nunca me senti só De mim até deram risada Quando lancei minha primeira letra Um moleque que muito sonhava Levava no bolso papel e caneta Agora tá fácil falar Porque a vida mudou E tô numa melhora Tenho vários querendo atrasar E Zé Porva se morte Com a minha vitória Jacareca saiu da lagoa Hoje no peito é a grife do pai Tô levando uma vida de boa Andando com Deus eu sempre tenho mais Aquela garota que me desprezava Tá deitada aqui do meu lado Eu sei que eu não deveria Mas só pra provar que ser humano é falho Então liga na recepção Manda subir o uísque do mais caro Mas bebê acalma o coração Como tu retribui Nem te falo Ó Sei que a vida que levou Tudo pode acontecer E esse chinelo eu passo pro Mizuno Da bicicleta eu passei pra CB E a dificuldade no giro do mundo Ficou lá pra trás Eu mandei esse fuder Ó Sei que a vida que levou Tudo pode acontecer E esse chinelo eu passo pro Mizuno Da bicicleta eu passei pra CB E a dificuldade no giro do mundo Ficou lá pra trás Eu mandei esse fuder Só as novas E a da minha amiga Ela né Ó Meia A minha zero Cortei o vento Fiz comer poeira Se tá em choque eu acelero Junquei na sua orelha Na quebra do grau É um sucesso As ondas gigantes na bombeta Pode bater o martelo Guardi na o rei das Enfeita no toque da moto Só menino bom Acelera A meiota Quer ver minha vida Pensar que é um filme Tipo Fura em duas odas Vai chamar meu grau Com uma mão O comentário é que eu sou foda Que é doente Eu passei a milhão Na garupa um mar Gostosa Meu sexto sentido Me indico a pra Meu paradeiro guarujá E pra purificar o mar Vou dar um mergulho no mar Enquanto isso Ela faz marquinha Através do raio solar Hoje a noite tem gandaia Então vou me jogar Se a vida é louca Eu sou mais louca ainda E tô em busca do progresso Que eu quero dinheiro Paz e união E bem longe Do regresso Eu peço pra Deus Que abençoe minha vida Me leve pra perto do sucesso Quero assistir o filme Da minha vida Então toma o ingresso Vai Meia Meia zero Cortei o vento Fiz comer poeira Se tá em choque Eu acelero Junquei na sua orelha Na quebrada o grau É um sucesso As ondas gigantes na bombeta Pode bater o martelo É o Caleb Rei das linfetas Sob em nova direção Da F8 Santas Na quebrada As lina comenta Que o Caleb tá roubando As lina comenta Aí elas ficam mais morena Minha casa viram esquenta Rikibriz é o dilema Sob em nova direção Da F8 Santas Na quebrada As lina comenta Que os moleque tá roubando a cena Eu não aceito a caluzão Aí elas ficam mais morena Minha casa viram esquenta Rikibriz é o dilema Se eu tô na praia Água de coco Com o whisky Johnny Walker Os males espantar A morena deitada na areia Só no top less Eu pegando uma onda Tô voando baixo Pica o zeboto Só na manga rosa Dentro da X1 E no som A vida do cassiano Aumenta no talo Partiu F1 Lá em casa loira Me espera Pra um tapo combate Só tomando um drink A ruidinha tá se preparando Pra hidromassagem na minha suíte A japonesa O JP para Pega o melhor binho Bota na mesa Vou apreciar Um bom caviar Manda todas elas Vem de sobremesa De uns tempos pra cá Minha vida mudou Lancei uma goma E uma 800 E os que me estenderam a mão Hoje se fuderam E alguns se lamentam Subindo na direção Da F800 Na quebrada As meninas comentam Que o Caleb tá roubando As meninas Se taca a luzão Aí a live fica mais morena Minha casa viu um esquenta Drique Brisa é o dilema E essa aqui Muitos não sabem quem é Mas muitos conhecem Pega a visão Parece que tô numa praia Choveu Ruas Alagadas Até Virou Palhaçada Prefeito Aqui não faz Nada Muitas pessoas Perdem suas Coisas E alguns até Ficam sem casa Alagamento Já virou Rotina Por aí Em diversas Quebradas Olha o povo Passando sufoco Presidente Contando dinheiro Mas conta a desigualdade Aqui nesse país Brasileiro Sofrimento Nas comunidades Chega o medo Quando chega a chuva Presidente Aqui não faz nada E prefeito Que nunca ajuda Quando isso vai passar Vocês tomam vergonha Na cara Presidente Deitando mentira Na cara dura Não entendo nada Muitas perdas Muitas perdas acontecem Quando a chuva Causa Ou perderam Até quando vamos passar por isso E eles rindo da nossa cara Vem aí pro povo brasileiro Isso sim já virou palhaçada Parece que tô numa praia Choveu Ruas alagadas Até virou palhaçada Fazer o gaguejo Mas não dá nada Tamo junto rapaziada Se inscreve no canal Compartilha aí Tá ligado Mais um Média dos Gardenaus Só louco E é isso Tamo juntão E é isso